Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, jovens, como que vocês estão? Eu espero que 100% e é o seguinte, hoje eu tenho boas notícias a respeito daquele projeto de um jogo chamado ILL. É um projeto ILL, tá? A gente viu recentemente aqui no canal que é um jogo de terror cabuloso, tá? Que promete fazer parte não somente da geração atual de consoles, como também da nova. Eu acredito muito que ele vai sair só pra nova geração, tá galera? Pelo menos na questão gráfica, na questão de motor gráfico, de física do jogo, muito, muito realista. Eu acredito que ele venha chegar somente na nova geração e no PC, tá? A gente tá falando desse jogo que vocês estão vendo na tela aí agora, certo? Essa gameplay que vocês estão vendo na tela é uma gameplay que a gente conferiu no começo da semana, se eu não me engano, né? Sobre esse projeto insano, tá? Só que aí o que aconteceu, mano? Eu acho que o hype foi tão grande, a parada foi tão assim imersiva, promissora demais Que essa desenvolvedora tá começando a divulgar novas gameplays do jogo, tá? Novos conteúdos sobre o jogo, certo? E saiu uma nova gameplay, tá? Essa nova gameplay eu ainda não assisti, certo? Eu quero assistir com vocês pra ver como é que ficou, como a primeira gameplay também Pra gente se surpreender e compartilhar essa experiência junto, certo? Vamos conferir essa nova gameplay, aí a gente tenta fazer ali uma junção da gameplay passada Ver o que a gente consegue analisar de forma mais profunda, tá? E ver o que eles vão mostrar nessa nova gameplay Enfim Vamos lá conferir, né? Como é que tá essa maravilha Vamos ver Credo, mano A ambientação parece ser bem semelhante à primeira, né? Que a gente viu Nossa, que louco, velho Eita, os bichões jogam coisa na gente também, mano Vixe, tá até embaçado ali, velho Olha o cenário, mano Que louco Tá até embaçado Parece ter um... Sei lá, não sei se é um cadáver de alguma coisa, né? Com as vísceras, tudo pra fora ali Um negócio bem louco ILL, Patreon Cloud Games Legal Ó, beleza A gente viu isso aqui, certo? Agora a gente vai ver um pouco Da gameplay... Da gameplay passada que a gente já tinha, né? Assistido Mas a gente vai ver mais ou menos uma comparação das coisas, tá? Vocês viram que nessa gameplay agora Que a gente viu mais recente Eu não sei se é humano aquilo ali, tá ligado? É uma coisa muito estranha, tá? É... Não sei se... É um tipo de monstro, velho Mas é muito bizarro, tá? Vamos conferir essa gameplay passada Que a gente já tinha visto Mas a gente vai conferir ela aqui de forma completa, tá? Pra gente, sei lá Tirar algumas dúvidas Analisar como que... Tá ficando esse suposto projeto Que inclusive tá rodando no Unreal Engine Unreal Engine 4, galera Se eu não me engano Tá ligado Cara, que bizarra A ambientação desse jogo É muito louca, né? Tá, beleza Nossa Que doideira Uma coisa interessante Sabe o que é, mano? É que tipo assim, ó É... Eu não sei se eles usam máscara Não sei se eles são monstros Que... Sei lá De alguma forma Usam alguma máscara Eu não sei, velho Tá? Mas é... Uma coisa interessante É que, ó Nessa parte aqui, ó Vamos voltar aqui É... Vamos voltar aqui Deixa eu ver como é que tá aqui, ó Vamos ver aqui Não, aqui ele já tinha capotado o carro, né? Ó, nessa parte aqui, ó Então, nessa... Nessa parte aqui Esses monstros que tá quebrando o vidro aqui Parece que eles estão Um tanto quanto diferente Dos novos monstros Que a gente viu Nessa gameplay nova Porque vocês viram que eles estão Um pouco mais humanos, tá ligado? Não tá tão... Tá bizarro, entendeu? Eles continuam bizarro Só que eles estão Um pouco mais humanos Do que os outros monstros Que a gente viu Na primeira gameplay Pode acontecer, né? De haver mutações Nos bichos, tá ligado? Principalmente Da gente sabendo que Essa primeira gameplay aqui, ó Quer ver? Essa parte aqui, ó A gente dá o tirão No bichão Certo? Aí da cabeça dele Sai um... Tipo um parasita Alguma coisa ali Que pode, né? É... Habitar em outros corpos Talvez Quem sabe até evoluir O negócio vai ser Bem cabuloso Certo? Esse aqui é o ILL Eu não vou chamar ele De ILL o jogo Mas é o Projeto ILL, tá? Pra gente saber mais É... No decorrer desse tempo aí Vamos ver se a gente vai ver Mais gameplay Mais coisas a respeito do jogo Mas a mecânica E o gráfico A física também Tá sensacional, tá? A gente tem que relevar Algumas coisas, tá galera? Alguns bugzinhas Algumas coisinhas Vai ter mesmo, tá? Certas coisinhas ali Certos detalhes Podem ser um tanto Quanto insignificantes Nessas gameplays Novas aqui Que eles postaram Mas é um projeto Que tá em andamento ainda Entendeu? Tá no início ainda E por se tratar De um projeto inicial A parada tá muito bonita Tá? O negócio tá muito bem feito A ideia de terror Que o jogo passa É sensacional Tá? Eu não sei se eu comentei Com vocês no vídeo passado Mas na gameplay do vídeo passado Mas na gameplay do vídeo passado A gente vê que parece Que a gente tá controlando Um cara que tá, né? Fazendo uma viagem Tranquilo, normal E ele acaba Assim O rádio tira a tensão dele ali Nessa parte aqui E a gente acaba perdendo o controle Atropelando Um desses monstrengos aí Desses Sei lá Eu não sei o que que é isso É muito bizarro Tá? E provavelmente a gente É nessa parte aí, ó Nessa parte a gente É praticamente arrastado, né mano? Pra um local de tortura Ou algo do tipo Aí, ó A gente é arrastado Talvez, né? Nessa gameplay No jogo em si A gente tenha que fugir Desse local também Tá? E aí Vocês viram que nova gameplay Tanto na nova Como na velha Ele tá ali De escopeta na mão A gente provavelmente vai Conseguir ter outras armas também Mas é muito interessante Tá? Essa é a nova gameplay De LL Achei muito interessante Tá? Como também a primeira Certo? E eu vou deixar rolar As duas gameplays Pra vocês Depois que eu falar aqui Pra vocês ver isso De uma forma Complexa Tá? De uma forma mais Dinâmica Pra ficar Todos os dois trailers Juntos Tudo certinho Pra ficar bem da hora Belezeira? Eu vou ficando por aqui Se gostou do vídeo Likezão Que fortalece demais O crescimento do canal Beleza? Tamo junto Valeu Falou 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 Ten lords Ten lords A plumbing? Ah, é o que eu pensava Bob Hopper não conhece ele Bob's got outras coisas Deixas It's news time Jesus Oh Fuck Oh Shit What the Ah! God! Wait! Hello? I'm so sorry! No! I-I didn't- Sir? Oh! 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 Sir? Oh! Uh! Oh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.